E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Estão firme? Estão suavão? Então é o seguinte, eu tô começando aqui esse canal mais por hobby, vamos ver o que vai rolar, o que vai virar, o que vai acontecer. Eu vou tá falando de games, talvez cinema, talvez série e tudo mais, mas a minha ideia é tentar dar notícia, mostrar aqui as coisas pra vocês e falar um pouco do meu jeito de como eu vejo as coisas, porque eu não sou nenhum expert, nem nada, mas eu gosto muito de videogame, gosto muito de jogar e fazer isso, tá ligado? Vamos tentar, vamos ver o que vai rolar. Eu tô fazendo mais por hobby, às vezes dá certo, às vezes não dá, vamos ver o que acontece. Mas hoje vamos falar do que? Vamos falar de Seed Project Red. Pra quem não conhece, é a produtora de The Witcher 3 e as outras franquias, né? E ela está com um novo projeto chamado Cyberpunk 2077. E a gente vai falar sobre isso, porque saiu uma matéria, uma notícia falando do jogo, porque o jogo, se eu não me engano, ele foi anunciado em 2016, tá ligado? Passou um trailer na E3, mas depois disso não teve mais nada de conteúdo, mais nada de trailer, a gente não ouviu nada sobre jogabilidade, sobre nada. Só temos as informações que a própria produtora estão falando. Então, vamos lá, vamos falar sobre isso. A Seed Project Red, ela tá produzindo esse jogo, e eles garantem que o jogo é muitas vezes maior do que The Witcher, né? Pra quem não jogou The Witcher 3, mano, é um jogo gigantesco, tá ligado? Eu lembro que tem mais de 200 horas de jogo de The Witcher 3. Cada quest, cada missão secundária é rico em história. Às vezes você demora uma, duas horas, meia hora pra fazer uma quest. E ela tem uma história, o começo e o fim, ela tem uma parada que, tipo assim, mano, é várias historinhas dentro de um jogo só, mano. E isso é muito legal, porque é um mundo vivo, é um mundo que você pode fazer muita coisa. Eles criaram o Gwent, que é um jogo de cartas dentro do próprio jogo, isso é muito foda. E sem contar que a Seed Project Red, ela gosta do consumidor. Então, ela faz aquilo, você vê aquilo que ela faz com cuidado, com carinho. Então, mano, eu tô muito hypado por esse jogo, pra falar a verdade, é isso. Tô muito hypado. E a Seed Project Red, ela falou que esse jogo, o Cyberpunk, ele vai ser... É, tanto pra quem gosta de RPG, e quanto pra quem nunca jogou, você vai conseguir se familiarizar. Pelo que eu tava vendo, mano, é muito foda. Muito foda. Vai ser o puta de um jogo. Sobre o jogo, eles falaram o seguinte. Trabalhamos em um novo universo, futurista. Acreditamos em um jogo de grande apelo, seja para jogadores de RPG ou não, Mas esse será um RPG verdadeiro, para jogadores mais maduros. É um jogo feito à mão, detalhado. Um mundo aberto, com um gameplay de final aberto. Mano, isso é foda. Tipo, a cada notícia que eles dão, a gente fica mais hypado ainda, tá ligado? Então, eu tô muito ansioso por esse jogo. Alguma gameplay, algum vídeo, alguma coisa nessa E3. Espero que a gente tenha uma gameplay pra ver como que o jogo é. E espero também que a gente possa ter uma data de lançamento. O jogo, ele... Ele será muitas vezes maior do que o The Witcher 3. Isso eu acho muito foda, porque eu curto o jogo... Os grandes, entendeu? Eu acho isso bem foda. Falando sobre The Witcher, também eles fizeram uma nota... Muita gente pedindo se a gente vai ter continuação de The Witcher... No caso, seria o The Witcher 4, né? E a produtora disse que eles não têm interesse em fazer... Por enquanto, um The Witcher 4. E sim focar no Cyberpunk. Eles deram uma nota falando o seguinte... Não podemos criar um quarto game para a série, pois o projeto sempre foi de uma trilogia, desde o início. Não estamos dizendo que, no futuro, não possamos criar nada voltado para o universo The Witcher, mas agora estamos focados em Cyberpunk e Gwent. Então, para quem está aí ansioso e esperando uma possível revelação de The Witcher 4... Esqueça, porque agora é Cyberpunk. Mas então é isso. Se você está assistindo pela primeira vez, se inscreve aí no canal, ajuda. Eu prometo melhorar, eu prometo... Quando as coisas forem crescendo, forem melhorando, eu vou estar melhorando também. Se rolar, se der certo. Clique em gostei aí e compartilha com os amigos, que é legal. Beleza? Vamos ver, vamos tentar ajudar a nós aí. Demorou? É nóis. Falou! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.